Timon mandou 2 reais. Luana moral, é a coisa mais séria que vou te falar. Fui pesquisei o hentai dessa merda e me assustei. É logo o filho e o pai comendo essa véia vagabunda. E dando tapa nela, botaram ela de 4 e arrombaram ela. Caralho Timon, deixa de ser doente cara, pelo amor de Deus.